Olá, é um prazer estar falando com vocês em nome do Centro Médico Hospitalar Gênesis e os seus dois grupos de anestesia, Anestec e Anestemed, e dizer que nos sensibilizamos muito com o quadro triste da saúde de Cascavel e realizamos a doação de dois respiradores para o Hospital de Retraguarda e pedir a todos vocês que cada um de nós pode fazer um pouco e doar um pouco de tudo, mas o que nós pedimos à população é que fiquem em casa, mantenham o distanciamento, usem e utilizem máscara. A classe médica, os funcionários, os enfermeiros, os atendentes, os técnicos estão no limite de suas forças. Precisamos que a população entenda isso e ajude, e nos ajude nesse momento tão difícil. Contamos com vocês. Um grande abraço e felicidade.